Esses três encontros com tubarões, definitivamente te manterão, longe do mar nos próximos dias. Número 3. Neste clipe, mostra o homem pescando tranquilamente em seu barco, na África do Sul, quando algo de repente acontece. Depois de quase ser jogado na água pelo animal, o homem puxa as pernas para de volta o kayak, para evitar atrair acidentalmente ao animal. Número 2. Na Flórida, este homem aventureiro, estava pescando de kayak sozinho, quando o inimaginável acontece. Nos primeiros segundos do vídeo, mostra o homem explicando seu esforço de pesca. Depois de conseguir pegar vários peixes, o homem fica assustado quando percebe que sua isca atraiu algo maior, que um grande peixe. O homem ainda desacreditado com o que acabou de acontecer, ele é forçado a cortar a linha de pesca, para salvar sua vida e fazer com que o tubarão finalmente deixe-o em paz. Número 2. Este vídeo, começa com um homem colocando uma câmera em si mesmo, e prossegue tranquilamente em direção à beira de um penhasco íngrimo, com a intenção de saltar. Quando o homem sobe à superfície da água, seu amigo imediatamente alerta de algo na água. Agora o homem em choque, vira imediatamente para afastar-se do predador o mais rápido possível. Depois de chegar poucos centímetros do animal, o homem consegue nadar de volta à beira da margem e sair da água para jamais pisá-la novamente. Obrigado por ver até o final, veja também esse outro vídeo, Deus abençoe a todos, tchau.